E aí, o Lula ontem chamou Ana Moser lá no Palácio e falou, realmente vou precisar do seu ministério. Ele ontem no Café com o Presidente falou sobre isso, sobre a dança de cadeiras, disse que essa troca é como um jogo de futebol, o técnico tem que às vezes trocar o jogador, e aí precisa ter governabilidade. Qual vai ser aí o futuro do Ministério do Esporte, Josias? Vai mesmo para o tal do Fufuca? Fabiola, esse processo de negociação dessa mini reforma ministerial, os bastidores desse processo incluem lances muito constrangedores. O Lula imaginou que tinha saciado o PP e o futuro ministro André Fufuca ao entregar a cabeça da Ana Moser e ao estender a mão para a ideia de turbinar o Ministério dos Esportes com cerca de 12 bilhões de reais, provenientes de uma futura tributação dos games, dos jogos. E ele se irritou ao ser informado que o partido do Arthur Lira está exigindo agora os braços e muito mais dinheiro, além de uma secretaria para recepcionar tributos que ainda nem foram criados, e que quando forem criados eles iriam em tese para o Ministério da Fazenda, além de criar uma secretaria que destina esses tributos para a pasta dos esportes, o PP agora quer enfiar sobre o organograma desse ministério, um ministério que sai das mãos de uma profissional como a Ana Moser para cair no colo de um amador como André Fufuca, eles querem pelo menos mais duas repartições no organograma do Ministério dos Esportes. Uma secretaria para cuidar de ações sociais e uma outra para impulsionar empreendimentos esportivos, o empreendedorismo esportivo. Qual é o objetivo do PP? Eles querem criar novos guichês através dos quais os parlamentares do Centrão possam escoar verbas do orçamento para os seus redutos eleitorais. Então você cria o guichê, os parlamentares jogam sobre esses guichês verbas orçamentárias com emendas e o dinheiro vai parar nos redutos eleitorais dos deputados, dos senadores. A reação do Lula, a Fabiola, oscilou entre o resmungo e os palavrões. O presidente chegou a dizer palavrões, mas até a noite passada ele não havia dito sim a essas novas exigências do PP, mas também não disse não. A conversa com a Ana Moser foi muito constrangedora pelo que eu soube, porque o Lula mostrou a porta de saída à ministra dos esportes, mas ele ainda não empurrou ela para fora completamente, porque ele está em dúvida ali, nós vamos ceder tudo o que o PP está pedindo, então ficou aquela conversa de cerca Lourenço, que a pessoa sabe que está fora do governo, mas o presidente não empurra, não dá o golpe derradeiro. E o Republicanos está contente ali com a oferta que foi feita pelo governo de abrigar o Silvio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos. Mas nesse capítulo quem está dificultando as coisas é o PSB, o partido do Márcio França. O PSB é um aliado tradicional do Lula e não se conforma em perder espaço para um partido que até ontem estava no colo do Bolsonaro, esses Republicanos, que é um braço da Igreja Universal. Então o PSB está considerando ofensiva uma cogitação que houve de que o Márcio França pudesse sentar na cadeira de ministro da indústria, que hoje é ocupada pelo amigo dele, pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, achou também o PSB humilhante a hipótese de entregar a pasta de Portos para o partido do rival, o Tarcísio de Freitas, e o Márcio França ter que aceitar um ministério novo, extraído do ministério do Alckmin, para cuidar de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então restou ao Lula tentar empurrar, acomodar o Márcio França no Ministério de Ciência e Tecnologia, que em governos passados do PT já foi ocupado pelo PSB. Mas só que essa hipótese complica mais os arranjos que o Lula precisa fazer. Então, Fabiola, o Lula está esperando obter com essa mexida ministerial alguma coisa em torno de 60 votos na Câmara. Está pagando à vista por uma mercadoria que ele não sabe se vai ter. Afora o déficit ético e até estético dessas manobras todas, falta responder algumas perguntas singelas. Entre elas, Fabiola, uma que é muito simples. Qual é o plano do Fofuca para desenvolver o esporte nacional? A Ana Moza, a gente sabe o que estava fazendo. O que o Fofuca vai fazer no Ministério dos Esportes, além de distribuir verbas de emendas orçamentárias, Fabiola? Então é tudo muito constrangedor. Olha, eu vou te falar que aqui nas redes sociais as pessoas estão, assim, indignadas. Nosso colega aqui, Juca Kifuri, também, ele fez um texto sobre isso. Lula faz gol contra Demitia na Moza e o esporte fica órfão. O que muita gente também está relembrando, Josias, é que esse tal do Fofuca, ele também apoiou o impeachment da Dilma. Então, quer dizer, ele não tem nada a ver com o esporte, ele é do PP e ele ainda apoiou o impeachment da Dilma. É isso que a galera está falando aqui nas redes sociais, bem indignadas com essa decisão de Lula. Vamos acompanhar o próximo...